Bom dia a todos, vamos começar o segundo dia aqui da CONFOA, muito bom dia, bem-vindos a todos, aos que estão aqui presencialmente e àqueles que nos seguem remotamente em Portugal, no Brasil e eventualmente em outros lugares, sei que no Brasil é muito cedo, são cinco da manhã, um pouco depois das cinco da manhã, portanto aqueles que já nos estão a acompanhar a esta hora são autenticos heróis. O workshop de hoje de manhã é sobre boas práticas e inovação na gestão de revistas científicas. É um workshop que foi preparado em conjunto entre a equipa da Universidade do Mim e a equipa do IPB, e vai ter basicamente três momentos. Num primeiro momento, o Rafael, vamos fazer aqui uma introdução às boas práticas e algumas tendências da publicação científica e da gestão de revistas científicas. Num segundo momento, a Susana Costa, que está a participar a partir de Portugal remotamente, vai falar mais particularmente e simplificar uma das, digamos, um dos aspectos que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, é um formato de publicação, que é o Jato de XML, que traz algumas vantagens, mas também apresenta alguns desafios ou requisitos que são importantes e, no final, iremos, eu voltarei aqui para falar um bocadinho de algumas tendências, de algumas inovações ou da mudança de paradigma na comunicação científica. A meia faremos também aqui um pequeno intervalo. Eu acho que posso falar pelos três colegas. Vocês não precisam de esperar pelo fim das representações, tiverem alguma dúvida ou alguma questão, quer aqui na sala, quer as pessoas que estão a acompanhar remotamente, levantem o braço ou falem que logo em questão que nós tentaremos responder logo na hora. No final, cada bloco pode haver algum espaço para perguntas e respostas, mas se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, não precisam de esperar para o final da apresentação do Rafael ou para o final da apresentação do Rafael, não é? Bom dia, gente. Tudo bem? Vou recomeçar a minha apresentação aqui, então, para vocês que estão presencialmente. Vamos ver de novo algumas coisas, mas só para a galera que está online saber o contexto. Bom, eu sou Rafael Velas Boas, eu trabalho no IBIC, há uns seis ou sete anos, eu sou bibliotecário, sou bocista de pesquisa e eu trabalho no contexto da ciência aberta, no laboratório que... Tudo certo. Então, no laboratório que trabalha com a criação de infraestrutura para a ciência aberta no Brasil, e eu, mais especificamente, eu trabalho com revistas científicas e a relação das revistas científicas com ciência aberta, né? Os produtos gerados pela minha coordenação são voltados para essas questões. Então, a gente tem como objetivo disseminar a ciência aberta no Brasil e democratizar o acesso aos artigos científicos para todas as pessoas que tiverem interesse em acessá-los. Então, aqui eu vou dar primeiro algum contexto básico de como surgiu o acesso aberto e a ciência aberta, e já vou falar algumas ações relacionadas à ciência aberta e relacionando com revistas científicas. Bom, na década de 80 e 90, a gente teve a chamada crise dos periódicos, o mercado relacionado à comunicação científica era controlado por algumas poucas empresas americanas e europeias. Então, um pesquisador que quisesse publicar alguma coisa em alguma revista que causasse algum impacto teria que publicar nessas grandes revistas, e essas revistas eram acessadas por o que acontecia. Você, como pesquisador, publicava em uma dessas revistas, seja lá norte-americana, e aí, se você quisesse ter acesso ao seu próprio artigo, uma biblioteca brasileira ia lá e comprava essa revista. vinha ali mensalmente ou trimestralmente, seja lá o que for, e você poderia ter acesso, e as outras pessoas, acesso a esse artigo que você publicou. Só que o negócio é que eram poucas empresas que faziam, que dominavam as revistas, e essas poucas empresas, elas começaram a gerar um oligopólio, na verdade, e aumentar os preços de forma que se tornou insustentável. Então, uma revista científica podia custar aí, por exemplo, o preço de um carro de luxo, um Porsche, hoje em dia. E o que acontecia? Imagine que no Brasil o financiamento da pesquisa, em grande parte, é feito pelo Estado. Então, o Estado, ele paga o pesquisador para fazer a sua graduação, depois paga para ele fazer o mestrado, depois paga para ele fazer o doutorado, de vez em quando no pós-doutorado, e aí o cara começa a produzir pesquisa, e depois de todo esse gasto público, ele vai lá e publica numa revista, numa revista internacional, e depois o Estado ainda tem que pagar para ter acesso a essa pesquisa, que ele mesmo financiou para ser realizada. Então, era um absurdo o que acontecia. No contexto, surgiu o movimento do acesso aberto. É claro que nos anos 90 teve um facilitador, o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, então começaram a surgir as primeiras revistas científicas, então se enviou aí uma abertura, uma possibilidade de modificar esse sistema, de a gente não ficar preso a ele, de não ter que pagar para essas grandes empresas. Como eu ia dizendo, teve toda essa problemática, né? Relacionada aos monopólios, aos oligopólios, né? As revistas científicas. Uma outra questão também é que na América Latina faltava um mercado consumidor, né? de revista, gerado também por essa realidade, também pela falta de possibilidade de criar uma infraestrutura relacionada às revistas científicas. E como essa infraestrutura dessas empresas já estava criada, né? E ela era dominante, você precisava publicar numa empresa dessa para ser visto. Em geral, os países da América Latina utilizavam mesmo essa infraestrutura que os países do Norte já tinham criado. Bom, e aí, então surge o acesso aberto, né? Que é uma forma bem ampla, que é um movimento que prevê a disponibilização livre e pública na internet, textos completos de publicações científicas. Ele nasce aí nos anos 90 com duas grandes iniciativas principais, né? Tiveram outras, mas as mais conhecidas são o surgimento do Archive, que é uma base de pré-print, que originalmente surgiu como uma base de física, então os pesquisadores poderiam colocar ali, antes de enviar o artigo para a revista, disponibilizar eles em acesso aberto, já nessa base de dados, com a ressalva de que esses documentos ainda não tinham passado pela avaliação por pares e que a versão avaliada seria só aquela que estaria na revista, né? E também teve a iniciativa de acesso aberto, virou uma declaração com alguns preceitos aí do acesso aberto, né? Então aqui trouxe aqui uma definição mais detalhada do acesso aberto, né? Posso ler aqui para vocês. O acesso aberto significa disponibilização livre e pública na internet, de forma a permitir a qualquer usuário, a leitura, download, cópia, distribuição, impressão, busca ou criação de links para os textos completos dos artigos, bem como capturá-los para indexação ou utilizá-los para qualquer outro propósito legal. E na declaração, na recomendação de Boai, foram definidas duas vias aí, o acesso aberto, duas vias de atuação, né? De como colocar isso na prática. Bom, então, primeiro seria a via dourada, que é uma via voltada para as revistas científicas e o que ela prevê? Prevê a criação de revistas científicas que já disponibilizem os artigos em acesso aberto. Então, o pesquisador vai, envia esse artigo para a revista, ele é avaliado e a revista já põe ele em acesso aberto. É claro que o financiamento dessa revista deveria vir de algum órgão público da instituição responsável pela revista, né? E a via verde, que seria meio que uma porta dos fundos, assim, para os artigos que estão em revistas restritas entrarem no acesso aberto. Então, a pessoa publicaria o artigo em uma revista de acesso fechado e publicaria uma segunda versão dela num repositório da sua própria instituição. E assim nascem, de forma bem clássica, né? A via verde, a via dourada. Mas aqui eu vou falar mais relacionado à via dourada, porque a gente vai falar mais sobre revistas científicas. E logo, logo, com o surgimento da via dourada, essas empresas, né? Que formavam esse oligopólio já acharam uma solução para, digamos, burlar o sistema de alguma forma. O acesso aberto começou a ganhar uma abrangência muito grande no mundo, no Brasil, na América Latina. Então, ele, digamos que é a forma de publicação dominante hoje em dia, né? Todas as grandes universidades e institutos de pesquisa já publicam seus resultados de pesquisa em acesso aberto. A gente já tem uma infraestrutura bem consolidada. Eu vou falar um pouco mais sobre ela lá na frente. E percebendo que diminuiu bastante a capacidade das bibliotecas de pagarem essas revistas de acesso restrito, e com o aumento das revistas de acesso aberto, a indústria da comunicação científica criou um mecanismo para pagar e deixar em acesso aberto, que seriam taxas de publicação e submissão de artigo. Então, o que a revista paga faz agora? Em vez dela cobrar para você ter acesso à revista, ela dá o acesso livre. Só que ela cobra para o pesquisador para ele publicar na revista. Então, foi uma via de entrar o dinheiro de outra forma que, no final das contas, acontece em relação à publicação a mesma coisa, porque o Estado continua pagando para formar esse pesquisador, para fazer esse artigo. E, no final das contas, na maioria das vezes, quem paga para publicar também é o Estado. Então, o Estado financia para aquele autor poder entrar nessas revistas. Só que, é claro, gera aí um benefício que, pelo menos, o artigo final lá está em acesso aberto para todo mundo poder ler. E aí, só uma curiosidade, essas taxas para publicação podem chegar até 3 mil, 5 mil dólares. Eu acho que, no último congresso que eu vi, pode ter que chegar até 14 mil. Eu vi uma pessoa falando isso. Essa informação, talvez, eu não verifiquei. Vamos ficar com 3 mil, 5 mil dólares. Mas elas estão aumentando. Está certo. Então, alguns problemas, porque o que aconteceu, pelo menos no Brasil, a gente conseguiu disseminar muito a infraestrutura de acesso aberto e a gente meio que se tornou refém do nosso sucesso, porque foram geradas milhares de revistas de acesso aberto. Se a gente entrar no Latin Index hoje, tem umas 6 mil revistas brasileiras. Acho que dessas, pelo menos, metade é eletrônica. E, com certeza, grande parte delas, se a gente for pegar as estatísticas ali do Diadorim, uns 80% são de acesso aberto. Então, são muitas revistas de acesso aberto. E isso gerou alguns problemas relacionados ao acesso aberto, porque os pesquisadores começaram a ver com a disseminação das revistas, relacioná-las a revistas de baixa qualidade. As revistas não pagas seriam de baixa qualidade, as revistas pagas seriam de boa qualidade. É claro que a gente tem várias revistas de acesso aberto que são muito boas. Se você pegar a plataforma Cielo, por exemplo, que tem todas as revistas de acesso aberto, que tem uma avaliação da qualidade, mas, digamos que isso foi uma mentalidade que se criou na mente de vários pesquisadores. É uma coisa que a gente tenta quebrar e, ao mesmo tempo, tenta fazer com que essas revistas sejam cada vez mais qualificadas e melhor avaliadas internacionalmente. Então, teve essa questão da falta de credibilidade. Realmente, para várias revistas, várias revistas ainda têm uma qualidade editorial baixa. A gente sabe que tem uma elite de revistas que são muito boas e são de acesso aberto. E também gerou um problema que se chama as revistas predatórias. São revistas que cobram para você publicar nela, pela via do APC, pelas taxas de publicação. Só que o que acontece? Elas não fazem avaliação por pares. Então, é meio que um esquema de você pagar para publicar, porque imagine que vários cargos acadêmicos de emprego precisem que você comprove publicação científica. Então, aquele pesquisador ou suposto pesquisador que tem uma ética menos confiável, ele prefere pagar para uma revista predatória do que passar para uma revista real para fazer avaliação por pares. Então, esse foi um problema também gerado e também que gera a falta de credibilidade das revistas de acesso aberto, que também é um problema que a gente tenta resolver. E aí, os desafios relacionados a isso são esses. A gente tenta sempre melhorar os modelos de aplicação da infraestrutura, de ciência aberta e de acesso aberto para a qualificação das revistas. Ao mesmo tempo, tentamos também criar um modelo de avaliação das próprias revistas, que sejam mais inclusivos, porque o modelo de avaliação vigente se volta muito para as revistas comerciais, ou que ganham APC, ou que são de grandes empresas, e mudar essa visão que está aí na mente da comunidade científica, em grande parte, de que as revistas de acesso aberto são revistas de baixa qualidade. O que não é verdade. Bom, então, para resolver esses problemas, surgiu a ciência aberta, como um movimento mais amplo para resolver não só esses problemas, mas vários outros, porque, de novo, estou falando só no contexto das revistas, que é um movimento mais amplo que prevê a abertura de todo o processo editorial. Então, quando a gente fala no acesso aberto, o acesso aberto prevê a abertura só do resultado da publicação. Aquele artigo lá, que já foi terminado, já está publicado. Então, aqui, a ciência aberta não prevê. Então, por exemplo, os dados que são feitos, que são gerados pelo pesquisador durante a pesquisa, que eles fiquem em acesso aberto. Então, o software utilizado para você depositar ou publicar esses documentos, software abertos, a revisão por pares seja aberta. Então, são várias coisas relacionadas, que são relacionadas à comunicação científica, que elas fiquem, se mantêm em acesso aberto. Bom, aqui tem um conceito de ciência aberta enorme, mas eu acho que eu vou pular ele porque eu estou com pouco tempo. E uma outra, digamos, o grupo de instituições que também está a nosso favor em qualificar as revistas seriam os indexadores. Bom, são indexadores. Num conceito mais estrito, são bases de dados de revistas que fazem cadastro dessas revistas, que promovem acessibilidade e visibilidade a essas revistas e que, ao mesmo tempo, fazem uma avaliação da qualidade editorial dessas revistas. Aqui tem alguns exemplos de alguns, aqui está mais no sentido lato, porque acho que não todos esses caberiam nessa definição aqui da Rosenblum. Mas, de alguma forma, todas essas bases fazem uma disseminação de revistas. Bom, e o que esses indexadores avaliam para testar a qualidade dessas revistas, para dar credibilidade, para resolver esse problema da credibilidade frente aos pesquisadores? São vários critérios. Acho que eu não posso falar de cada um aqui de forma específica, então vou falar só de forma geral. Então, por exemplo, a exogeneidade dos autores e dos pareceristas. Como atestar a qualidade de uma revista? Então, uma revista científica, ela é uma coisa que uma instituição faz, que ela pega pesquisadores de uma outra instituição e autores de uma outra instituição e fazem com que eles, um avalie o artigo do outro, para que tenha idoneidade, para que não sejam enviesadas essas avaliações. Então, para que um amigo não avalie o outro. Então, é um serviço de fomento de uma área de pesquisa. Então, você sendo da UEM, o que seria ideal? Uma revista da UEM que pegasse, por exemplo, pesquisadores de Portugal para avaliar aquele artigo de um pesquisador que veio do Brasil. Porque daí diminui a probabilidade da endogenia. Quanto mais longe de serem uma revista da UEM, avaliada por pesquisadores da UEM, com artigos de pessoas da UEM, melhor, mais credibilidade essa revista tem. Bom, e aí tem várias outras coisas que eles avaliam. Se a revista tem um código de ética, se ela tem uma política de detecção de plágio. Posso falar que talvez seja mais importante também, para passar para o próximo, a publicação em fluxo contínuo, que é uma coisa que, digamos, é mais recente, mas já está sendo utilizada por várias revistas. que seria, porque a revista tradicional, como ela faz? Você manda, os pesquisadores mandam vários artigos, esses artigos são avaliados, quando chega um número X de artigos, publica-se o fascículo da revista. Agora, com as revistas eletrônicas, essa prática ficou obsoleta, porque você não precisa esperar para que o fascículo físico esteja pronto. então, prezando pela celeridade do processo científico, é importante que as revistas deixem de determinar uma periodicidade e passem, à medida que esses artigos forem sendo avaliados, eles já serem publicados, porque não existe uma limitação física para isso no mundo virtual. Bom, aí teriam várias outras coisas relacionadas a padrões de metadados. identificadores únicos, protocolos de interoperabilidade, que fazem com que a revista seja melhor, aqueles artigos publicados em acesso aberto da revista, sejam melhor coletados e disseminados por outras bases, e possam ser citados de forma mais fácil por outros cientistas, e que fomenta a disseminação desses conteúdos. Agora, uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes aqui que eu não posso deixar de falar, também avaliam a relação de direitos autorais de acesso e uso, se as revistas dão esses direitos, se elas dão os direitos do autor para o autor, se permitem o acesso e o uso desses documentos publicados, e a coisa que eu acho que seria central aqui, eles avaliam o processo de avaliação por pares. Como essa avaliação está sendo feita? Você pode provar que essa avaliação está sendo feita? Quem é o responsável por essa avaliação? E como a gente vai ver mais na frente, na Ciência Aberta, isso foi muito ampliada, essa forma de avaliação. Tem relação à marcação XML, mas essa eu não vou falar, porque a Suzana vai fazer uma apresentação só sobre isso logo mais. Bom, e aí o que a Ciência Aberta veio acrescentar em relação à avaliação das revistas científicas? Bom, uma coisa que ela recomenda é o depósito do pré-print em acesso aberto. Então, assim que o pesquisador terminou a sua pesquisa, ele vai lá antes de enviar para a revista, já põe num servidor de pré-print para aumentar a velocidade da pesquisa, a disseminação e a atribuição da autoria daquele conteúdo à revista. Isso é muito importante, por exemplo, se a gente pegar o contexto do COVID, que as informações científicas tinham que ser publicadas rapidamente para salvar vidas o mais rápido possível. Então, no Brasil, inclusive, se geraram dois servidores de pré-print por causa da demanda das revistas. Tem muita coisa aqui que a gente não pode esperar o processo de avaliação, a gente tem que publicar o mais rápido possível, porque isso aqui pode ajudar muito na situação. Então, está aí a importância dos repositórios de pré-print, dos servidores de pré-prints. A disponibilização do dado de pesquisa também é uma coisa que prevê a ciência aberta, que é, imagine que o pesquisador vai lá e faz uma pesquisa, ele demora três anos para juntar aqueles dados, ele gera determinados artigos. Aqueles dados que ele coletou, ele joga fora, ou então fica guardado no computador dele para o resto da vida. Imagine que outra pessoa tem uma pesquisa relacionada que não precise tirar aqueles dados novamente, ele só pode ver aqueles dados e fazer uma pesquisa diferente em outras perspectivas, relacionando com outros dados, com os dados diferentes. Então, isso também gera celeridade e difusão da pesquisa científica. também uma coisa prevista pela ciência aberta, outra coisa seria avaliação aberta, no caso, avaliação por pares aberta, porque no mundo a avaliação, muitas vezes a avaliação é fechada. Então, o que isso significa? Você, como pesquisador, não sabe quem está te avaliando, quem está te avaliando não sabe quem é você. E isso foi gerado, foi criado um dia por uma questão de idoneidade mesmo. O avaliador não tem nenhum viés relacionado ao pesquisador. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma cobertura para a gente, que a gente não sabe, a gente não consegue provar, se esses dados forem muito fechados, a gente não consegue provar se as revistas realmente estão fazendo avaliação ou não. Então, a ciência aberta prevê a avaliação aberta, que se, em última instância, que se abra, e os dados quem está avaliando, qual foi a avaliação, para que se possa ter essa transparência e se possa realmente avaliar. E é claro que essa questão da idoneidade, ela também é resolvida quando você pega aquela avaliação, o parecer da avaliação, o que o cara falou, e publica. Porque daí, você fica muito difícil dele rejeitar, um pesquisador por motivos de viés. Ah, eu não gosto desse pesquisador aqui, porque, sei lá, porque ele é da Universidade de Brasília, e eu sou da Universidade de São Paulo, eu não gosto das pessoas da Universidade de Brasília. Não, ele não pode escrever isso no parecer, ele tem que escrever lá termos técnicos. Por que você rejeitou esse artigo? Você tem que escrever em termos técnicos, porque isso vai estar aberto para todo mundo ver. E se pode fazer, inclusive, uma avaliação da avaliação. Então, aqui já falei, publicação dos avaliadores e dos pareceres. E duas outras coisas também, que a ciência aberta prevê, impedir a cobrança de taxa de processamento e submissão, por motivos óbvios, se você for um pesquisador que você não tem dinheiro para publicar, você não vai conseguir publicar. Então, seria acesso aberto só para a pessoa que vai ler, mas para quem vai publicar, não. dinheiro ou financiamento, né? Então, pesquisas, geralmente, na área de humanas, tem pouco financiamento, né? Então, essas pessoas dependem de tirar do bolso delas. Outra coisa seria não considerar índice de citação quantitativo para avaliação de revistas. Bom, porque esses índices de citação, eles geram diversos problemas. Em geral, as revistas são avaliadas via eles, por meio deles, hoje em dia. Então, eles geram uma hierarquização de revistas, né? Então, a revista que tem mais citação, o que ele diz de forma básica, a revista que tem mais citação é a revista melhor. Mas isso não tem nada a ver com a cientificidade, né? Se a revista faz os trâmites ali de avaliação da cientificidade dos pesquisadores, e ela publica pouco, ela também é uma revista boa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esses índices, eles avaliam muito mais a capacidade da revista de publicar muitos artigos ou de publicar artigos populares, né? Controversos, que gerem muita citação. E tem pouco a ver com a cientificidade, né? São bases, digamos, não sólidas para avaliar uma revista. Bom, como funciona, né? Essa questão na prática. Como funciona você ter uma revista, ser de acesso aberto, de ciência aberta, e colocar num grande indexador, né? Então, quando você adota esses parâmetros da ciência aberta, você cumpre diversos critérios de qualidade, que gera a inclusão das revistas nesses indexadores. E a inclusão nos indexadores geram duas coisas. maior visibilidade e disseminação dos conteúdos e a promoção da transparência do processo de publicação. O que aumenta aí a credibilidade da revista frente à comunidade científica, o aumento do interesse dos pesquisadores para publicar na revista. E, consequentemente, né? Como você tem maior interesse dos pesquisadores para publicar, a revista, ela pode ofertar trabalhos com maiores níveis de relevância. Pode escolher aqueles que são mais relevantes para a área. Aumenta a internacionalização da revista. E, consequentemente, o desenvolvimento de uma área de pesquisa. Posso mostrar como isso funciona no Brasil como exemplo, né? Então, vocês podem ver ali no cantinho, é a capa de uma revista. Que é uma revista Libi, que se chama Ciência da Informação, uma revista de biblioteconomia, Ciência da Informação. Como funciona a disseminação da Ciência da Informação, da revista Ciência da Informação, pela infraestrutura criada no Brasil? Bom, a revista, primeiro, ela tem que entrar nesse diretório que se chama de Adorim e se indicar ser de acesso aberto. Então, ela indica lá a sua política de acesso aberto. Então, ela entrou no Adorim, fez o cadastro, indicou que é de acesso aberto. Ela já cumpriu um ponto aqui para ser disseminada. Segundo, ela tem que estar em pelo menos um desses dois indexadores aí, o Cielo ou o Latindex. Não precisa ser nos dois, pode ser só em um deles. Porque eles fazem uma avaliação da qualidade, como eu disse para vocês, toda aquela questão dos indexadores. Então, entrando no Cielo ou entrando no Latindex, no catálogo do Latindex, que faz uma avaliação da revista, ela já consegue outro ponto. Conseguindo esses dois pontos, elas são coletadas pelo ASIS. OASIS-BR, que é uma base de dados brasileira que coleta repositórios institucionais, bases de teses e dissertações, revistas científicas, servidores de pré-prints, uma diversidade de bases das universidades brasileiras e institutos de pesquisa. E, sendo coletado pelo OASIS, o que acontece? A revista, ela já ganha uma disseminação muito maior, já ganha uma disseminação maior estando nessas três bases, no Diadorim, no Cielo e no Latindex, mas estando no OASIS, porque ele é um hub, uma centralização. Então, quando as pessoas vão procurar informações científicas, elas já vão nessa base de dados que tem tudo que o Brasil, ou grande parte do que o Brasil pode oferecer. E aí, o OASIS, ele também se conecta com várias outras bases de dados internacionais. Então, o OASIS coleta o RICAP e isso dá uma visibilidade muito grande para as revistas. E, por via da coleta do RICAP do OASIS, a gente vai para o La Referencia, que é uma base latino-americana. Então, tudo que está no OASIS é espelhado lá no La Referencia, que é uma base muito conhecida na América Latina. Então, já dá essa visibilidade maior. E, também, tudo que está no La Referencia é coletado pelo Open Air, que é uma base europeia enorme. Então, se você tem uma revista num instituto de pedagogia na Universidade do Mato Grosso, Federal do Mato Grosso, no Brasil, no interior do Brasil, a sua revista passa por todo esse processo para ser disseminada pelo mundo. Então, essa seria a infraestrutura brasileira. Bom, mas, para além dos indexadores, existem muitos outros serviços voltados para revistas científicas que ajudam nessa disseminação das revistas. Eu acho que eu não vou falar quanto tempo eu tenho, Eloy. 10, 15. Não, tá. Então, acho que dá tempo. Vou falar de alguns aqui. Muitos outros serviços voltados para revistas que ajudam nessa disseminação. Então, assim, de forma bem geral, a gente tem o Creative Commons, que é uma forma de atribuir algumas licenças, isso? Licenças relacionadas ao acesso dessas revistas. Então, você vai no Creative Commons e ele já tem umas licenças pré-ordenadas lá, que você pode escolher qual a forma que a sua revista dá acesso aberto. Tem o Work ID, que seria um identificador único para os pesquisadores, tanto para os pesquisadores que trabalham, para a pessoa que trabalha com a pesquisa, para o editor, para o avaliador, todo mundo que trabalha nesse contexto da ciência científica. é interessante ter o Work ID, porque tudo isso pode ser atribulado ao seu currículo, e de forma única. Então, se você tem citado em vários lugares, por vários nomes diferentes, isso vai ser unificado no número de identificação. Então, você não vai perder citações, você não vai perder participação em eventos, você não vai perder participação em avaliação de revistas, esse tipo de coisa, porque todo mundo vai saber que aquele Vilas Boas, o Rafael.vb, é você, porque tem o seu numerozinho ali, identificador, a sua identidade científica. Bom, o Altmetrics, que é uma outra forma de avaliar a disseminação da sua produção científica por meio das redes sociais, não só por revistas científicas e bases de dados científicos. O COPE, que é uma... é uma forma de você atribuir cooperação, é ética às revistas, é um acordo de cooperação ética, então, ele já tem ali o que a revista deve cumprir eticamente, você pode fazer parte dele e adotar essas medidas na sua revista. Os princípios FER, são princípios que se voltam para a acessibilidade, interoperabilidade, e reuso dos dados, que também são normas que as bases de dados, repositórios, revistas científicas podem seguir para que a sua revista seja mais acessível, mais interoperável, mais encontrável por outros e... por outras bases de dados, por pesquisadores. tem o DOI também, que é um identificador persistente, que quando você atribui o DOI para determinado artigo, determinado documento científico, aquele documento científico, ele fica preservado ali na internet, pelo menos você pode achar ele para sempre, e o Google Acadêmico, que é uma base que reúne várias bases, e dá uma disseminação enorme para os artigos e para as revistas, e que as revistas também têm que ter o cuidado de cumprir os critérios do Google, porque não é simplesmente ter uma revista que o Google já vai te coletar automaticamente, você tem que cumprir algumas coisas que o Google exige. Bom, e além disso, tem algumas, tem mais duas iniciativas aqui que eu queria comentar, eu separei algumas só porque são muitas, não daria para, teria que ter um curso de um mês aqui para falar de tudo, mas só duas que eu acho mais interessante. Primeiro é a Dora, que é a Declaração de São Francisco, que ela postula algumas coisas relacionadas à melhoria da avaliação dos produtos científicos para que eles sejam avaliados pelas instituições acadêmicas. Então, como eu disse, hoje em dia, a avaliação das revistas é muito dominada por aquela avaliação quantitativa que é feita pelos índices de citação, então o Dora busca gerar alternativas para esse tipo de avaliação. então ele faz uma crítica a esses índices e ele visa disseminar uma visão que elimine essas métricas baseadas em periódicos, que os periódicos não adotem elas para disseminar suas revistas e, mais importante, que as agências de fomento, as instituições não adotem essas métricas para avaliar os seus pesquisadores. Então, por exemplo, um pesquisador publicou numa revista que tem uma sensação muito alta e a instituição vai lá e fala, olha, esse pesquisador é bom porque ele publicou nessa revista. Então, a Dora tenta buscar uma alternativa a isso. E qual seria a alternativa de forma básica? Seria você, em vez de avaliar o pesquisador pela revista que ele publica, avaliar ele pelos próprios méritos. Então, pegar esses índices e apontar ele para o pesquisador. Qual é o seu índice de publicação? Porque o papel da revista não é ter um índice alto. O papel da revista é garantir que aquele documento cumpra critérios de cientificidade, que ele é científico. É esse o papel. Não é ser uma revista com altos índices. Então, seria mudar essa perspectiva. Só sair ali da avaliação desse índice pela revista e mudar para o pesquisador. Aqui eu coloquei várias coisas que a Dora Lirsta como crítica a essa centralização no índice de citação com base na revista. Mas eu acho que eu já falei um pouco disso lá atrás, então não vale a pena repassar. e vamos aqui para outra iniciativa que seria o PubFair, que é uma iniciativa muito interessante, voltada para a ciência aberta, para o acesso aberto em geral, que visa, porque, o que acontece? A responsabilidade pela publicação dentro do acesso aberto, ela se voltou para as instituições. Alguém tem que pagar para essa revista. Então, quem paga? Quem paga são as instituições. As revistas da UEM, alguém foi lá e criou um repositório, que foi essa instituição, e que está sendo financiado pelo público e que está sendo construído e administrado por pessoas, por funcionários da UEM. Certo? Então, assim, por mais que isso seja fazer isso, criar essa infraestrutura, criar infraestrutura de repositórios, criar infraestrutura de revista, criar infraestrutura de bases de dissertações, fazer com que isso interopere e seja disseminado, por mais que isso seja mais barato do que você se curvar a uma, ao oligopólio internacional de revistas e pagar por essas taxas e por esses preços de submissão das revistas, ainda assim é caro, não é uma coisa barata. você tem que ter ali pessoal com know-how sobre isso, para fazer as coisas e tem que ter equipamento, tem que ter capacidade de hardware, todas essas coisas. Então, o PubFair, ele vem com uma forma de, tanto de baratear toda essa infraestrutura, como de descentralizar os meios e também de facilitar a publicação, porque muitas vezes as bases ficam fazendo coisas repetidas que poderiam ser feitas só em uma instância e várias fazem. Então, eu posso dar o exemplo mais voltado aqui que seria para as revistas científicas, que é o periódico de sobreposição. Então, o que acontece? Hoje em dia, uma revista de ciência aberta de acesso aberto, ela tem o seu gerenciador, o seu software que publica as revistas e esse software, ele tem que se adequar a todas aquelas coisas que a gente disse lá atrás, sobre interoperabilidade, sobre padrão de metadados, sobre preservação digital, os indexadores avaliam tudo isso. Então, tem todo um conjunto de coisas que os editores científicos deveriam saber e que eles têm que aprender e coisas que ele tem que pôr em prática que tiram deles o tempo de fazer pesquisa e de avaliar pesquisa, que seria o foco da revista. Então, a revista de sobreposição, que é aqui defendida pelo público, o que faria? Ela seria uma plataforma que ela especificamente está voltada para publicar e avaliar artigos. Então, toda essa parte de infraestrutura de base de dados ficaria com o repositório, como funcionaria na prática? O pesquisador termina ali a sua pesquisa, aí ele vai lá e publica no repositório da sua instituição, um pré-print. Aí ele publica no repositório da sua instituição, ele vai lá e aponta para a revista, fala, olha, já publiquei aqui, eu quero que seja avaliado pela revista. Aí a revista vai lá, avalia aquele artigo e devolve para o pesquisador para ele colocar o artigo avaliado no próprio repositório. Então, todas essas funções de preservação digital, de metadados, de interoperabilidade, de protocolos, isso tudo fica com a base de dados, com o repositório. E a revista, ela faz a parte que é específica dela, que seria a parte de avaliação do artigo e ali na revista também tem no máximo um post falando sobre o artigo e que indica ele para o repositório para você ter acesso ao documento final ali no próprio repositório. Bom, gente, é isso. Eu terminei. Obrigado. Os meus dados estão aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não sei se vai ter perguntas no final ou agora. Sim, se alguém tiver algum tipo de pergunta, eu posso responder. Pode falar. Cadê o microfone? Geraldo, vai, da UEM, em Sambique. A minha pergunta tem a ver com a obrigatoriedade de as revistas que participam na ciência aberta terem de colocar o prefixo do país, por exemplo, PT ali naquela, no verde, PT, já sabemos que é em Portugal. Hoje mesmo, recebi um convite de uma revista aberta que, bom, entre os benefícios de fazer essa publicação nessa revista, constava a não cobrança de taxa nenhuma de subscrição. Assim, eu fiquei um pouco curioso em saber de que país é. ao procurar sou apanhei .com. Então, vim ali o prefixo do país, de modo que fiquei sem saber com que confiança que posso ter com essa coisa. Obrigado. Está certo. Olha, em relação à obrigatoriedade, eu acho que não existe nada relacionado a isso. de você ter a identificação. Mas, uma coisa que seria uma prática boa de fazer seria procurar nos indexadores de revistas. Então, você vê se ela faz parte de algum tipo de indexador. Pegar o nome da revista e olhar no Cielo, olhar no Latinx, olhar em bases maiores. Mas, a prática eu acho que seria melhor para esse tipo de questão é você ir na base do ISSN. Tem o ISSN internacional, que é uma base que gera o identificador para todas as revistas. Não, não tem prefixo de país, mas você pode ver pelo título da revista ou pelo número de ISSN, que é o identificador, na base do ISSN. Você lá procura a revista e lá você vai saber de qual país ela é. Eu acho que o ISSN seria a base mais geral, mais segura para você ver onde ela é, porque é uma base que gera identificador para todas as revistas. O Doage também é uma base interessante, porque é uma base de acesso aberto. Então, se a revista for de acesso aberto e tiver alguma digamos internacionalização, ela vai estar lá no Doage também é uma base interessante. como base o ISSN seria a base inicial para você ver esse tipo de informação. Mais alguma? Já agora só vou complementar esta questão do Rafael. Há revistas que até podem nem ter nenhuma base nacional. Há revistas de organizações internacionais quando não é relevante saber qual é o país. O mais importante mesmo é perceber qual é o corpo editorial, se tem boas práticas, se está registrado no Doage, como o Rafael referiu. O Doage é o diretório das revistas de acesso aberto. Em princípio, as revistas que estão no Doage cumprem com critérios de acesso aberto e têm qualidade. Não são revistas produtórias, como o Rafael referiu, são revistas que só cobram dinheiro e que não fazem de controle nenhum e que não têm qualidade nenhuma. As revistas que estão indexadas no Doage em princípio são revistas de qualidade. O primeiro passo sempre quando há uma revista nova que nos contacta a pedir para a sugerir que publiquemos etc., é tentar exatamente perceber a idoneidade dessa revista e talvez a melhor forma de o fazer não é única, mas o primeiro passo, pelo menos é sempre o primeiro passo que eu dou, é ir ver o Doage e depois se mesmo no Doage ficar com dúvidas ainda posso fazer outras coisas, mas se não estiver indexada no Doage provavelmente eu já nem perco mais tempo, provavelmente não é uma revista ou é uma revista novamente nova, também pode ser, mas isso também posso tentar perceber, ou então não é uma revista de qualidade. Nós estamos um bocadinho atrasados, mas o Rafael fez um excelente trabalho em recuperar tempo, portanto acho que podemos fazer mesmo um intervalo de 14 minutos, vamos começar às 11h25, vamos começar com 10 minutos de atraso ao horário, daqui por 14 minutos recomeçamos, está bem? Muito obrigado. Bom dia outra vez, agora Raquel, no Zoom o som o meu som está a sair, está? Bom dia mais uma vez, vamos recomeçar este workshop e como eu tinha referido no início, agora esta segunda parte será sob o formato já de CISML, vai ser apresentada pela minha colega Suzana Costa, que está a participar a partir da Universidade do Mínio, Suzana consegue, eu vou parar aqui a partilha do ecrã, Suzana consegue começar a sua, ok, já estamos a ver, não está em modo de apresentação, está em modo, sim, 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 então bom dia a todos e a todas, vamos então dar início à segunda parte do workshop sobre o formato já de CISML e também no seguimento daquilo que foi a exposição do Rafael, nós conseguimos perceber que o já de CISML tem sido um dos requisitos recomendado e também já obrigatório em algumas bases de dados como são os exemplos do Cielo e a Redalink e daí também a pertinência de nós falarmos deste tema fora de todas as vantagens que este formato traz que nós já vamos ver de seguida. Então, qual é, o que é este formato já de CISML? O JATS, quer dizer, Journal Article Tag Suite e é um formato que vem do CISML, é um padrão internacional e aberto à comunicação científica e, como o próprio nome indica, define um conjunto de tags que permite marcar os metadados e todo o conteúdo das revistas científicas, ou seja, tudo aquilo que as revistas científicas publicarem, os artigos, as recensões, artigos de revisão, tudo isto está previsto e há tags que permitem marcar detalhadamente todos estes elementos. Então, quais são as vantagens? Como disse anteriormente e vem mesmo do próprio nome o JATS é próprio para artigos de investigação e para o tipo de trabalhos que as revistas publicam e, por isso, é um formato que se ajusta a isto, viabiliza a automatização dos processos porque permite extrair os metadados do artigo e as referências bibliográficas dos textos marcados e nos vai permitir efetuar cálculos de indicadores bibliométricos, facilita a preservação digital também por ser um formato aberto e isto quer dizer que nós conseguimos garantir que daqui a muitos anos independentemente dos avanços tecnológicos que ocorrerem os nossos trabalhos vão ser legíveis. Também tem outra grande vantagem que é a capacidade de extração de vários formatos ou seja, nós através de um fecheiro já de XML conseguimos extrair um fecheiro HTML, um fecheiro PDF, um fecheiro EPUB o que faz com que nós possamos reduzir custos e tempos de produção. Muitas das vezes as equipas editoriais são pequenas então esta é uma grande vantagem. Além disso, outra das vantagens é automatizar validações. Há muitas ferramentas online que permitem que nós consigamos verificar se o nosso fecheiro já de XML está com qualidade. Uma das grandes vantagens que isto trouxe foi, por exemplo, quem está no Cielo e quando houve aquela transição do formato HTML para o formato já de XML. Anteriormente no HTML as validações que se faziam eram muito manuais e muito a olho. Atualmente nós temos mesmo ferramentas que nos permitem fazer estas validações de forma automática e identificar mais rapidamente e de forma mais concreta quais são os erros que os fecheiros possam ter. Além disso é um formato que permite ou pode permitir aumentar o número de leitores e de acessos aos trabalhos que uma revista publica. Uma vez que este formato já de XML pode ser processado por máquina e é um formato pesquisável o que significa que os nossos mecanismos de pesquisa podem aceder ler e indexar este conteúdo. O que é que isto quero dizer de forma prática a ciência é porque nós quisermos pesquisar um assunto qualquer na internet nós podemos colocar o tema que nós queremos pesquisar e se os nossos trabalhos estiverem publicados em formato já de XML e se o que nós estamos a pesquisar encaixar no conteúdo do artigo que está publicado ele aparecerá nos resultados de pesquisa e isto é uma grande vantagem. Além disso o já de XML é responsivo a outros dispositivos nomeadamente o telemóvel e o tablet o que é que isto quer dizer é que hoje em dia muitas das vezes nós até cedemos revistas e artigos no próprio telemóvel nos próprios tablets e nós termos um formato que é responsivo e que se adapta ao dispositivo que nós estamos a utilizar é bastante vantajoso. Então sendo assim nós podemos perguntar mas se nós equipas editoriais quisermos adotar o já de XML no nosso workflow no Open Journal Systems vai trazer muitas alterações no nosso dia a dia então nós trouxemos aqui as quatro etapas falta aqui apenas a produção que quem utiliza o OJ sabe do que estou a falar que é a fase a seguir à edição no entanto não torna aqui importante ideitarmos aqui só trazer estes quatro para vocês entenderem melhor então qual seria? Ou seja no processo de submissão e nas indicações instruções aos autores que vocês dão vocês podem manter caso utilizem pedir a submissão em fecheiros em Word em Docx ou seja vocês podem manter isso e têm que pedir os fecheiros de imagem à parte isto vai ser importante vocês já vão perceber de seguida também porque por causa da qualidade das imagens que depois vão ser representadas no Jato XML no entanto se elas vierem dentro do shareware também não é problemático depois no processo de revisão vocês podem manter a modalidade que vocês já têm aberta a cega ou totalmente cega depois aqui no processo de edição ou seja há submissão fazem a revisão então a seguir o artigo é aceito para publicação o que é que vamos fazer a única coisa que vocês precisam de ter é ativar dois plugins no OJS que é o plugin Docx isto já desconverta nós de seguida temos um diapositivo onde tem esta informação detalhada depois vai ser disponibilizada para vocês acederem e também o plugin Texture o que é o plugin Texture o Texture é uma ferramenta que nos permite editar diretamente o fecheiro já de XML sem termos conhecimentos técnicos não precisamos e vocês vão já ver que é uma forma muito simples muito intuitiva em que nós conseguimos fazer essas alterações que serão efetuadas diretamente no fecheiro XML de seguida depois na publicação o OJS tem dois plugins de exposição da informação em Jato XML tem um que é o Jato Sparser que vai exportar automaticamente o que está no Jato XML para formato PDF e para formato HTML e também temos outro visualizador que é o Alife Lens Viewer ou seja para fazermos este trabalho que vou demonstrar de seguida se estes são os quatro plugins que vocês precisam o primeiro como eu disse é o Docx do Jato XML Converter plugin que vos vai permitir de forma automática converterem o fecheiro Word que vocês têm para o Jato XML o plugin do editor Texter como eu referi anteriormente vos vai permitir por exemplo se houver algum problema na conversão e vocês veem que há títulos que não estão destacados como vocês querem há citações que não estão destacadas vocês podem fazer essas alterações no Texter o Jato Sparser e o Alife Lens Article Viewer que tem as particularidades que eu referi anteriormente pronto agora eu vou demonstrar como é que vocês podem fazer no OJIS vou só ver aqui o chat não sei se tem aqui ok exato reforço até Raquel e se vocês tiverem alguma questão podem ir colocando e eu pensei que se eu não der por ela que alguém me fez alguma questão no chat perdo-se o que me digas Raquel por favor pronto então nós temos aqui isto aqui é uma revista de teste portanto vou demonstrar exatamente aquilo que fui dizendo até agora nós temos aqui aqui as etapas não é? submissão a revisão a edição de cópia a produção como vocês podem reparar ele já está aqui na edição de cópia vamos assumir que esta submissão este trabalho já foi submetido foi feita aquela pré-análise quando algumas revistas têm esta particularidade se cumpre com as normas da revista ou não já foi revista por partes foi aceito para publicação então nós agora queremos publicar este trabalho como é que nós fazemos? então tendo aqui o trabalho em Docx não é? em ShareWorld tenho aqui a ceitinha do lado esquerdo clico só aqui e ativando anteriormente os plugins que eu referi anteriormente vai aparecer aqui o convert do jato xml eu só vou clicar aqui e automaticamente apareceu-me aqui na edição de cópia um fecheiro com a extensão .xml ou seja já é o nosso fecheiro jato xml no entanto eu preciso de ver e convém ver como é que foi feita a conversão no sentido que se ficou alguma coisa fora do sítio se alguma coisa desapareceu que não foi bem entendida e então como é que eu faço isso? clicando aqui na ceitinha do lado esquerdo tenho aqui editar com o texture clicando aqui ou seja o que nós vamos ver é isto este é o texture que nos permite fazer as alterações tem aqui a parte do insert que nos deixa isso está tudo a semana nós estamos a ver a partilha está ok pronto deixamos só então agora sim esta parte final e agora consegues ver? só um bocadinho sim ok pronto sendo assim aqui está a conversão daquilo que foi efetuado através do fecheiro JXM eu aqui apenas vou retirar o título em português porque o trabalho é no idioma português e então ele vai buscar ao próprio sistema ou JTS o título é no idioma original portanto não preciso de o manter porque senão a informação vai ficar repetida então o que eu posso aqui criar é há outra vantagem muito importante aqui no JTS XML que é a possibilidade de criar uma espécie de índice ao lado onde depois eu posso navegar pelos títulos da forma que mais me convier e consoante aquilo que me interessa mais ou não ler no artigo então como é que nós podemos criar isso? é formatando aqui desta forma por exemplo quando aqui o resumo como o adding one depois aqui ou seja eu posso ir fazendo as alterações que eu achar necessárias por exemplo posso optar por pôr aqui as palavras-chave em negrito aqui também o abstract também aqui como veem sempre que eu clico no adding one e mesmo se clicar no dois e tudo sempre que destaque ele vai ficar aqui do lado esquerdo depois vocês verão na página na visualização do jade xml que ele vai aparecer também com este com este espécie de índice aqui também destacado depois tenho aqui também ou seja aqui depois já é mais uma questão de vocês colocarem a forma que mais se ajustar à forma como a revista pública já eu vou só vou só gravar isto porque isto aqui às vezes no processo de conversão eu vou só sair daqui e voltar a entrar neste texto porque às vezes ele tem vários elementos este trabalho para vos mostrar algumas diferenças por exemplo nas imagens tem imagens tem tabelas tem referências bibliográficas para fazermos a referência cruzada então eu vou sair a normal ele às vezes é só vocês terem aqui e vou só voltar a entrar pronto ele já está no mesmo ponto que eu estava anteriormente portanto gravou as alterações que eu fiz portanto vou continuar aqui nos títulos se calhar não sei a nível de tempo se calhar não preciso de os fazer todos porque é igual o processo portanto se calhar vou passar por algo diferente para vocês verem por exemplo temos aqui uma citação direita que como vem não está destacada portanto o que nós vamos fazer é destacar como aqui no insert tenho aqui a parte da podíamos inserir figuras tabelas as citações diretas e colações fecheiros notas de rodapé portanto eu vou colocar aqui aqui vou copiar só o texto que está aqui e aqui também a parte da atribuição um ponto final aqui vou apagar ou seja isto aqui é bastante intuitivo é simples para fazermos aqui não é isto isto aqui é uma questão de vocês irem enviando se o texto ficou todo direitinho não é vamos assumir aqui neste caso que sim aqui por exemplo ele tinha um espaço a mais uma conversão ficou assim pronto depois temos aqui uma figura ou seja ele assumiu a figura assumiu o label mas não assumiu o título do da figura não é então nós vamos aqui copiar e apagar aqui esta informação que fica a mais e depois temos aqui outro caso que é quando ele nos faz referência a uma figura no texto nós conseguimos fazer a referência cruzada de forma que quando o leitor estiver a ler e mencionar a figura dois ele possa clicar lá e ir diretamente estar a ver logo automaticamente qual é a figura dois como é que nós fazemos isso ele também tem aqui uma possibilidade aqui onde diz o inline é o que nos permite fazer as referências cruzadas para vários aspectos por exemplo para uma referência bibliográfica para uma figura para uma tabela para uma nota de rodapé aqui vou vou colocar para figura vou selecionar aqui a figura dois vocês só conseguem fazer isto se já ativerem as figuras no trabalho se elas não ativerem não vos vai aparecer aqui as possibilidades como me apareceu agora ou seja já tenho aqui também a figura dois que ela foi assumida mas aparece com o mesmo problema anterior por isso eu vou copiar e colar vou seguindo ele agora tem aqui uma referência à tabela que é esta que está aqui que também foi entendida aqui exatamente a mesma a mesmo sistema tenho aqui a parte para fazer referência à tabela e ele já me aparece aqui também a tabela e eu vou apagar um dos aspectos que isto ainda é algo recente por exemplo se vocês repararem ele aparece em inglês e isto aqui de forma no OJTS não dá para alterar para português teria que ser diretamente no JATXML portanto é só para vocês saberem que esta ainda é uma limitação aqui na tabela um vou fazer exatamente o mesmo aqui tem outra informação que é a parte da fonte que eu vou colocar aqui apagar espaços que estejam a mais aqui mais um título um título e depois temos aqui a parte das referências o que é que eu vou fazer aqui se vocês repararem aqui as referências elas ficaram como texto ou seja não estão mesmo marcadas como sendo uma referência só que o texture traz-nos uma vantagem muito grande quando as referências têm DOI é que nós colocando diretamente o DOI ele consegue buscar-nos a marcação da referência direitinha e nós não precisamos nos preocupar eu vou mostrar como é que isso se pode fazer só vou colocar no fim porque e depois apago esta informação porque um recheiro XML é dividido por três partes que é o front o body e o back o front com informações isto é só que eu vou descontextualizar porque é que eu vou meter no fim o front é a parte dos dados do artigo e da revista o body é esta parte que nós estamos a fazer do corpo do texto e depois tem o back que é a questão das referências bibliográficas as notas de rodapé e por aí fora como eu depois vou apagar esta informação também vou colocar aqui as referências e como é que eu faço vou primeiro copiar aqui o DOI como eu vos disse vou pôr aqui o inserir e aqui tem os metadados que tem a parte das referências eu vou clicar vou pesquisar pelo DOI que ele aparece aqui também a partir do DOI ele também podia colocar manualmente mas manualmente colocar aqui uma introdução manualmente é trabalhoso ou seja ele já me apareceu aqui a referência direitinha eu vou sair e ele já me aparece aqui aqui porque é que aparece um ponto de interrogação porque eu ainda não fiz a referência cruzada e também porque aqui o Texter tem uma limitação que é ele apenas ainda reconhece a norma Vancouver não reconhece por exemplo a APA o que quer isto dizer que ele assume o sistema numérico ao longo do texto e portanto ele tem um ponto de interrogação porque está à espera que eu faça a referência cruzada para ver qual é o número que vai estar associado mas eu também vou já mostrar isto e vocês já vão ver vou então só pôr mais uma referência aqui é só copiar o DOI inserir a referência colocar aqui e ele também já me apareceu a segunda referência fazer a terceira só para vocês verem a terceira e depois agora estamos aqui as quatro referências eu vou apagar esta informação que está aqui porque já não faz falta não é e agora o que eu vou fazer as referências cruzadas como eu tinha dito e vocês vão ver que aqui vai ficar com números se eu procurar aqui ou seja eu já pus aqui aqui em baixo ok pronto aqui tem a primeira referência não é que é o montar gel 2021 como é que eu faço para que apareça ou então a referência cruzada exatamente pela mesma forma como há bocado nós colocamos as figuras e as tabelas aqui no insert tenho aqui a questão do citation e ele vai-me aparecer as referências que eu já tenho colocadas no sistema daí a importância de vocês sempre colocarem o que precisam nas imagens tabelas e referências porque depois conseguem fazer a referência cruzada ou seja esta é a primeira referência por isso eu vou colocar aqui e ele apareceu com o 1 se nós formos abaixo ele já aparece como a primeira referência associada ao 1 também o mesmo aqui para o morgado que nós podíamos pôr aqui também a referência cruzada e ele aparece nos aqui a referência e ficará com 2 depois temos aqui esta também o procedimento é sempre igual e depois temos aqui a última pronto vocês repararem ele ficou já com o sistema numérico portanto neste momento o nosso artigo estaria pronto para publicar há aqui outra limitação ainda não do texter mas do próprio OJTS por exemplo o texter já aceita notas de rodapé por isso se este artigo tivesse notas de rodapé nós conseguiríamos colocá-las no entanto o OJTS ainda tem uma limitação no sentido de reproduzir as notas de rodapé elas não aparecem portanto isto é um problema que tem sido contornado de forma a colocá-lo aqui no corpo do texto e não mesmo como nota de rodapé mas que chama a atenção para perceberem que como isto não é algo recente ainda tem algumas limitações clicando aqui na disquetezinha ele grava tudo aquilo que nós fizemos o que é importante perceber e estar atento é para se a disquete enquanto tiver a negrita quer dizer que não foi gravado o documento então vocês devem aguardar porque senão correm o risco de perder tudo o que se fez até agora se tem aqui uma questão da Alda Pareira que perguntei se a referência não tiver dói eu posso mostrar ainda bem que colocou agora a questão se a referência não tiver dói nós conseguimos fazer aqui a criação manual da referência dizer que tipo de referência é que é e colocar por exemplo assim ele permite nos introduzir aqui outra e só que é muito mais trabalhoso mas claro é uma possibilidade ou seja nós temos que colocar aqui cada elemento manualmente da própria referência e daí eu ter dito que é mais fácil claro vamos só apagar é mais fácil tendo tendo é mais fácil tendo dói porque assim é de forma automática que nós colocamos lá o dói ele vai buscar a informação mas temos sempre esta possibilidade de introduzir manualmente pronto estando gravada eu vou sair é só colocar um x e aqui vou atualizar ele aqui já ficaria pronto eu vou só pôr os elementos dentro por exemplo as imagens vocês têm que certificar de que elas aparecem aqui como fecheiros dependentes porque se não aparecerem depois quando passarem para a reprodução no OJS as imagens não vão aparecer porque o XML não consegue buscar onde é que estão as imagens pronto tendo isto criado vocês só precisam de pôr o criar o formato de publicação aqui eu vou colocar HTML porque embora o fecheiro seja já de XML ele é reproduzido no OJS como um formato HTML é o formato de exposição da informação aqui têm que colocar que querem adicionar os metadados de revista que querem atualizar por exemplo a licença Creative Commons da revista porque muitas das vezes nós já tínhamos pré-definido no OJS mas depois podíamos querer adaptar e então aqui é possível nós fazermos isso aqui ele vai atualizar o histórico da publicação aqui ele pergunta-me quais são as páginas eu vou colocar da 1 que está a 10 e depois aqui pergunta-me qual é a data de publicação que eu vou colocar vamos do outro pronto neste momento o oficeiro HTML já foi criado para publicação aqui mas eu vou mostrar só de seguida porque primeiro vos vou mostrar outra coisa importante que é o facto de vocês verificarem os metadados do artigo se está tudo direitinho antes de avançarem mesmo para a publicação então é convém vocês certificarem que o título é este o resumo que está correto também os autores a parte das palavras-chave aqui idiomas se vocês preencherem terem esta informação direitinha aqui a parte das referências e depois há uma coisa importante que é o próprio sistema vos vai perguntar de onde é que vocês querem que se extraiam as referências bibliográficas ou seja se querem que saia do fecheiro já de XML ou do sistema porque é que eu estou a falar disto e porque é que é importante porque nesta versão do OJTS que eu vou já dizer qual é que também tenho um slide sobre isso para vocês verem que pode ser diferente dependente da versão do OJTS que vocês tiverem o plugin o iLens o iLife Lens article viewer ele não permite extrair as referências do sistema ou seja se elas não tiverem no Jato XML elas não são reproduzidas daí que sendo que nós as temos no Jato XML eu vou colocar aqui que ele vá buscar ao Jato XML e vou colocar em guardar pronto e ele aqui desapareceu a informação pronto aqui os identificadores isto aqui é uma revista de teste eu não vou designar um DOI mas claro certamente que vocês nas vossas revistas teriam que designar aqui o DOI e guardar a informação depois eu vou passar aqui primeiro para esta parte da edição vocês têm que atribuir um número e eu já atribuí um número para ser publicado no 13º Confo Inovações pois aqui poderíamos ter que colocar a informação por exemplo quais são as páginas pois aqui a data de publicação vou colocar o ano do 10 depois tenho aqui outra situação que é ele está nos a dizer e agora esta nova versão do OJTS também traz isso que é o próprio XML também aparece na página principal do artigo eu vou já mostrar então ele está nos a perguntar qual é o fecheiro ou seja nós podemos ter mais que um fecheiro XML ali ele vai nos perguntar que fecheiro XML é que nós queremos que ele vá tirar a informação nós só temos aquele portanto nós queremos que vá tirar aquele e depois pergunta-nos se nós queremos que seja criado um fecheiro PDF e nós vamos colocar assim e vamos guardar pronto a partir deste momento no para publicação aparece-nos o fecheiro HTML que foi aquele que nós criámos anteriormente quando colocámos criar formato de publicação e temos o fecheiro PDF que foi automaticamente criado agora quando eu cliquei que queria que criasse o PDF a partir deste momento nós teríamos tudo em condições para publicar então eu vou agendar para publicação vou publicar só guardar um bocadinho até isto pronto ele neste momento estaria publicado eu vou aqui à revista agora e estaria aqui ou seja este aqui é o número que nós criámos a 13ª com folha inovações tenho aqui o logo tenho aqui a data de publicação que é de ontem porque eu publiquei o número ontem e tenho aqui o próprio artigo que nós estivemos a trabalhar como veem logo aqui aparece os dois perfumartos que nós criámos o PDF e o HTML eu vou entrar na página principal da revista do artigo peço desculpa e vocês podem ver aqui as informações o meu nome neste caso a afiliação tenho aqui as palavras-chave tenho aqui o resumo claro que quem conhece o JTS sabe que se eu clicar aqui no inglês depois os metadados também aparecem em inglês e depois o que eu disse anteriormente sobre o plugin JTS Parcer e dele agora também expor informação na página principal da revista é isto que eu estava a dizer ou seja ele aparece aqui todo o artigo tem aqui a citação destacada mas o que eu vos quero mesmo mostrar é a parte dos formatos de publicação nós temos aqui o PDF que foi criado automaticamente como o JTS XML vocês podem ver aqui aqui onde tem este quadradinho se nós tivéssemos o logotipo da revista no próprio sistema ele apareceria mas nós não temos porque isto é uma revista de teste aparece-nos aqui o número em que ele está a ser publicado aparece-nos aqui depois tem aqui uma limitação que é por exemplo estando o sistema no idioma português ele só aparece os metadados em português se vocês quiserem que os metadados apareçam em inglês em inglês têm também que gerar um PDF em que só aparecerá os metadados em inglês e depois o resto do o corpo no texto isto é uma limitação no entanto já é muito bom nós termos uma exportação de um PDF que depois podíamos alterar e introduzir informação e ajustar da melhor forma para ficar com a informação que nós pretendemos vou então mostrar o PDF tenho aqui os títulos tenho aqui a citação depois tem aqui esta limitação do justificado porque há pessoas que gostam que preferem que o texto esteja justificado aqui na exportação automática não aparece tenho aqui a figura tenho aqui também a questão sublinhada porque tem referência cruzada tenho aqui a figura depois quero só mostrar-te a tabela pronto e depois tenho aqui o outro formato vamos abrir vou só tirar daqui isto senão não consigo abrir que está o outro formato HTML há bocado eu falei do mídice que nós estaríamos a criar a este que está aqui que nós conseguimos facilmente navegar pelo artigo isto a nível de navegabilidade e também de de acessibilidade também para os para os leitores é muito melhor porque por exemplo e na questão das referências cruzadas quando eu estava a falar há bocado da importância delas e de nós conseguirmos ter a referência que aparece uma imagem e nós conseguimos ver a imagem ao lado eu vou já mostrar se estou aqui à procura dela tenho aqui por exemplo eu clico aqui na figura 2 e consigo ver aqui logo ao lado a figura 2 é muito mais fácil para compreender qual é a figura depois tenho aqui a questão das referências bibliográficas que eu clico lá e consigo ver logo ao lado qual é a referência que está associada a nível do já de xml era isto que eu queria mostrar queria só mostrar aqui também deixa-me só tirar aqui um e-mail pronto queria só vocês continuam a ver o meu e-cá certo? sim pensamos queria só destacar aqui alguns aspectos e foi o que eu já fui dizendo é importante destacar que esta versão do OJS é o 3.3.0.10 que na versão anterior é um bocadinho diferente o funcionamento dos plugins no entanto se precisarem da nossa ajuda podem-nos sempre contactar aqui a versão do plugin já de Sparser também que implica que a visualização seja na página principal do trabalho seja aquilo que eu vos mostrei à pouco aqui esta parte também da versão do plugin do Elifelance Article Viewer que a questão das referências bibliográficas estarem no fecheiro já de XML senão não aparecem as limitações do próprio Texter por exemplo das normas APA quando eu disse que ele só reconhece para já a norma Vancouver isto aqui eu tenho aqui este link propositadamente ao lado porque há muitas introduções que vão sendo feitas porque são solicitadas pela comunidade por isso é importante que vocês até explorem vejam o que é que melhor responde às necessidades da vossa revista e que possam ir lá e que possam fazer esses pedidos para que haja novos desenvolvimentos e possam cada vez mais estar ajustados à forma como vocês publicam porque a vantagem do JADXM é mesmo essa é a possibilidade de se ajustar à forma como cada revista publica e então é importante vocês explorarem ver darem sugestões fazerem pedidos de desenvolvimentos que isso é feito e depois tem aqui também limitações na visualização no OJTS por exemplo das notas de Robapen eu terminaria abriria agora para questões estou a ver aqui tens uma questão anuência sim sim já vi Maria da Luz Antunes aqui eu posso mostrar também vou só sair aqui mas aqui no OJS aqui no 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 website tem os plugins e depois só que estes são plugins que não aparecem aqui na galeria mas tem o GitHub que que onde nós podíamos fazer retirar em este caso os fecheiros para instalar no OJS os plugins uma das coisas que eu posso sugerir é que vocês se quiserem neste caso a Maria da Luz se quiser que nos possa contactar eu posso colocar aqui o email no chat e e nós podíamos ajudar depois até a mandar os links de instalação destes plugins no GitHub mas será ou seja nós conseguimos fazer instalação aqui fazendo upload do novo plugin colocando o fecheiro que nós conseguimos retirar do eTub e é só colocar aqui e ele faz a instalação e depois é só ativar para conseguimos utilizá-la De nada De nada Maria da Luz Não sei se alguém tem mais alguma pergunta Não sei se aqui na sala alguém queira colocar alguma questão à Susana Se não houver muito obrigado Susana e entretanto no final pode-se voltar a haver espaço para questões e então eu vou avançar para a última parte aqui do nosso workshop hoje Vou partilhar aqui o meu ecrã Peço que me confirmem que se no zoom o som está bom Muito bem Muito obrigado Bom nós falamos aqui hoje de algumas boas práticas e de inovação na comunicação científica mas e a verdade é que nos últimos anos temos visto algumas dessas inovações mas a verdade é que se olharmos numa perspetiva de longo prazo ou mais estrutural a verdade é que a comunicação científica não tem sido muito inovadora as revistas as revistas científicas tal como as conhecemos hoje foram criadas há pouco mais de 350 anos as duas primeiras revistas foram criadas no mesmo ano exatamente uma em Paris e outra em Londres com poucos meses de diferença e sobretudo esta segunda revista esta que está aqui do lado direito a Philosophical Transactions que foi a segunda revista que foi criada ainda hoje é publicada ela ainda hoje é publicada estabeleceu um bocadinho o padrão daquilo que é comunicação científica e naquele tempo eu acho que é importante nós refletirmos sobre isso é que as revistas científicas tentaram dar resposta a uma necessidade existente com as tecnologias que existiam naquela altura até 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 a até a criação das revistas científicas a maior parte dos pesquisadores comunicavam entre si através de cartas escreviam cartas uns aos outros a dizer eu estou a fazer isto eu descobri aquilo eu vi outra coisa e isso era a comunicação científica antes das revistas quando as revistas foram quando a comunidade científica começou a crescer sobretudo no século XVIII isso deixou de ser prática porque tinham que escrever muitas cartas uns aos outros e portanto a solução para esse problema foi digamos reunir as cartas não foi exatamente isso mas reunir num sítio só o conjunto destas pequenas notícias e descobertas e teorias e isso foi a criação da revista científica e de facto isso foi um grande progresso daquela altura mas este paradigma que tem a ver com a comunicação científica criada naquela altura e que as philosophical transactions de certa forma consolidaram ao longo do tempo em boa medida continua a ser o paradigma de hoje e elas esse também é um ponto que eu queria aqui solunhar porque vou mostrar depois uma outra versão deste selado quase no final as revistas científicas estabeleceram desde essa altura do século XVIII a XIX as quatro principais funções da comunicação científica que são fundamentais hoje nós continuamos a precisar destas quatro coisas na comunicação científica primeira função registro é eu sou o autor desta descoberta desta teoria desta observação portanto como é que eu certifico isso publicando dizendo sou eu fui eu que fiz fui eu que fiz esta pesquisa fui eu que obtive este resultado e portanto ao publicar eu estou a testar isso e as revistas científicas faziam essa função a segunda função das revistas científicas muito importante é o controle de qualidade é dizer sim senhor isto que este senhor está a dizer que viu que observou que teorizou que experimentou está de acordo com o melhor conhecimento científico utilizou as metodologias corretas o senhor conhece a bibliografia que já foi publicada sobre este assunto e portanto isto é o processo de revisão por parte este é o processo de certificação eu acho que caiu a sessão não Raquel estou aqui também a aparecer connecting nós conseguimos ouvir o meu ecrã aqui já está partilhado já está ali e no zoom também já está tudo normal já ok obrigado peço desculpa aqui por estes sobressaltos ok portanto a segunda função muito importante é a função de certificação controle de qualidade dizer ok isto sim senhor é ciência é conhecimento científico feito da forma correta a terceira função das revistas científicas e da comunicação científica é divulgação é fazer com que este resultado que fui eu que produzi que foi atestado cuja qualidade foi atestada por terceiros chega a todos a quem pode interessar e finalmente a última função das revistas é o arquivo que é a preservação dos resultados para a referência futura servir como o arquivo e a memória da ciência nas revistas científicas em papel do século do século dezessete até há quinze anos atrás estas quatro funções faziam todo o sentido e tinham que ser feitas pela mesma entidade que era a revista científica e o editor científico que isto fazia todo o sentido de ser feito assim hoje a tecnologia que nós temos pode permitir-nos fazer as coisas de uma outra maneira e de facto nos últimos quinze ou vinte anos começaram a surgir algumas formas diferentes de fazer comunicação científica e sobretudo nos últimos anos a pandemia mostrou acelerou muitas destas mudanças e transições e de facto são mudanças de paradigma muito importantes porque até eu costumo dizer que aquilo que até há dois ou três anos atrás o que nós fizemos na comunicação científica foi basicamente colocar a tecnologia a fazer as mesmas coisas que fazíamos em papel e portanto não mudamos processos não mudamos o que for o que não faz o que não faz sentido era como fazendo fazendo aqui uma analogia era como se no século XVII quando as revistas científicas foram criadas em vez de ter sido criada a revista científica eles tivessem usado a imprensa para imprimir as cartas e continuar a distribuir as cartas como era feita como faziam antigamente quando foi criada a revista científica a forma de comunicar mudou e hoje com a transição digital nós podemos comunicar de uma forma diferente e a pandemia mostrou-nos isso e de facto hoje como eu disse as revistas científicas continuam a ser muito parecidas estas são as philosophical transactions as philosophical transactions de há 350 anos atrás e as de hoje obviamente suas coisas são diferentes mas no essencial elas continuam a ser bastante semelhantes e então queria aqui hoje sobretudo não quero demorar muito tempo sublinhar três mudanças de paradigma ou três alterações muito importantes que estão a acontecer e que foram ganharam maior expressão já tinham a acontecer antes mas ganharam maior expressão com a pandemia um é uma mudança de paradigma muito importante que é até agora o que acontece é primeiro primeiro revê-se e depois e depois publica-se ou seja a revisão por pares acontece antes da publicação mas neste momento e na pandemia as coisas mudaram primeiro publica-se e depois revê-se porque o conhecimento científico é digamos pode ser necessário e pode ser não é necessário no caso da pandemia era muito necessário divulgar rapidamente os resultados que iam sendo obtidos e depois obviamente olhando para esses resultados com algum cuidado porque eles não foram ainda validados mas não podemos digamos não há grande razão para atrasar a divulgação dos resultados sobretudo no mundo digital o custo marginal de publicar um artigo o custo marginal de ter uma publicação online é não é zero mas é próxima de zero no mundo em papel obviamente se eu quisesse publicar pré-print em papel isso tinha um custo e portanto não era racional eu divulgar conhecimento científico antes dele ser validado porque isso tinha um custo hoje o custo é muito é muito pequeno e portanto nós podemos assumir este este paradigma onde digamos quando um artigo é submetido para revisão por pares ele fica imediatamente disponível é claro para quem vai consultar o artigo que aquele artigo não foi validado ainda e portanto tem que ter duplamente cuidado ou olhar para aquilo mas o processo pode de facto mudar isso tem outra vantagem já agora que é nós na publicação atual muitas vezes entre um artigo entre o autor que acaba de escrever o artigo e ele ser publicado numa revista passam-se meses quando dão anos e depois dão outro problema por causa das questões dos fatores de impacto e da avaliação que nós já falamos muitas vezes os autores fazem quase uma cascata de submissões ou seja eu começo por submeter o meu artigo à Nature espero dois ou três meses provavelmente não esperaria menos mas espero algum tempo para receber a informação de que não vai ser publicado submeto à segunda revista que passado dois ou três meses me informa que não vai ser publicado e assim sucessivamente e quando o artigo é publicado já passaram dois anos entre a submissão inicial e isto não faz qualquer sentido isto é uma desfuncionalidade do sistema de comunicação científica e hoje de facto nós temos cada vez mais plataformas e revistas por exemplo isto é a E-Life que é uma revista publicada de acesso aberto publicada pelos maiores financiadores privados mundiais de saúde a Our Youth Foundation a Welcome Trust e o William Linda Gates Foundation que assumiram desde o ano passado que só publicam artigos que estão disponíveis como pré-print ou seja se eu quiser publicar um artigo na E-Life a primeira coisa que tenho que fazer é submeter um pré-print o artigo tem que estar público para ser visto por pares na E-Life isto tem outra já agora tem outra vantagem também por causa dos temas das métricas das avaliações nós hoje provavelmente temos uma sobreprodução científica ou seja escrevemos provavelmente artigos demais porque somos avaliados por isso pelo número de artigos e às tantas escrevemos artigos com pouca qualidade e portanto enquanto ele vai para a revisão por página pode ser melhorado enquanto quando todo o processo é aberto deste princípio provavelmente é uma pressão para que cada um de nós como autores tenhamos mais cuidado naquilo que estamos a escrever e a propor para publicar e portanto isto é E-Life já subiu isso mas não foi só a E-Life que assumiu isto por exemplo a Comissão Europeia criou há um ano e meio uma plataforma chamada Open Research Europe que assume exatamente o mesmo modelo o processo editorial na Open Research Europe é este eu submeto um texto é feita uma avaliação muito sumária detecção de plágio verificação digamos se não há problemas éticos ou questões de dados pessoais etc naquela publicação e se não e portanto isso é uma publicação científica e se é feita essa avaliação muito sumária que é num dia ou dois isso acontece estou outra vez aqui com uma mensagem não sei se o zoom foi abaixo está bom ok se não houver se passar esta avaliação sumária o artigo recebe logo um DOI recebe logo um identificador digital e então depois é avaliado por pares portanto depois de passar aquela verificação inicial o artigo recebe um DOI e então vai para a revisão por pares e se tiver dois avaliadores que dêem a revisão por pares é feita de forma aberta também já vou depois comentar isso e se existirem dois avaliadores que aprovem o artigo o artigo é considerado aprovado é publicado portanto tem que haver dois avaliadores a certificar que este artigo tem qualidade e portanto esse é o processo de publicação portanto a publicação em vez de rever para publicar publicar e depois rever uma outra uma outra mudança importante de paradigma também tem a ver com a questão da revisão por pares até agora tradicionalmente as revistas assumem têm assumido a revisão por pares cega ou duplamente cega o que quer dizer que ou digamos o autor não conhece os revisores e os revisores conhecem o autor ou nem o autor nem os revisores conhecem uns aos outros isso tinha razões históricas e digamos que são compreensíveis mas tem vários problemas por um lado há questões e têm sido levantadas cada vez mais por um lado em algumas áreas científicas a revisão cega é um mito porque se eu trabalho num campo científico onde há meia dúzia de pessoas digamos eu não conhecer quem é que está a rever é pelo menos duvidoso e depois dá ou dá origem a viés dá origem por exemplo isso é conhecido a manipulação de citações ou seja eu revejo um artigo e digo sim senhor este artigo está bonzinho mas faltam aqui três ou quatro citações que tornariam este artigo mesmo muito bom coincidência essas três ou quatro citações são das pessoas que trabalham comigo ou do meu grupo de investigação e portanto eu estou a aproveitar da minha posição como avaliador para manipular a revisão por pares e para manipular as citações e para que eu próprio ou o meu grupo de investigação vá ter melhor avaliação e portanto há um conjunto de consequências negativas na revisão por pares fechada a revisão por pares aberta também tem desafios não sou ingênuo e obviamente que há riscos nomeadamente por exemplo é compreensível que um jovem investigador por exemplo tenha algum receio em fazer a avaliação por pares aberta de um catedrático mas eu costumo dar este exemplo eu acho que é um bocadinho como se passava aqui há 15 ou há 20 anos atrás com a questão do acesso aberto e com a questão do plágio eu quando falava do acesso aberto há 20 anos já sabia que havia duas questões sempre eram as primeiras a ordem podia ser diferente mas as duas questões eram sempre direitos de autor e plágio e a pergunta era sempre mas se eu puser o meu trabalho em acesso aberto não é mais fácil plagiar e a resposta honesta é sim se o trabalho estiver disponível em acesso aberto é mais fácil plagiar mas há uma outra verdade ainda mais importante é que é muito mais fácil detectar o plágio enquanto no universo em que todo o conhecimento está fechado o plágio acontece e ele não é detectado e aqui é um bocadinho a mesma coisa não há o risco de por exemplo haver represálias com a revisão por pares abertas sim há mas quando as coisas são abertas digamos as pessoas cada um de nós pode avaliar quem é que tem razão quem é que está a fazer uma crítica isenta e injusta e quem é que está a ser assabiado e quem é que não gostou que alguém tenha feito uma crítica honesta e justa e está a agir de uma forma inapropriada tem ainda uma outra grande vantagem que tem a ver com a questão da avaliação um dos problemas da avaliação da investigação hoje é que nós só olhamos para os artigos e para os artigos que publicamos ignorando todos os outros contributos como a revisão por pares e portanto se a revisão por pares for aberta ela própria os comentários têm um dó e podem-se também até ser citados e portanto em vez de eu no final do ano ser avaliado apenas porque publiquei um artigo ou dois artigos eu posso ser avaliado no final do ano porque publiquei um artigo e fiz a revisão de dois outros artigos isso entra na minha avaliação e deve entrar porque é um contributo relevante para a comunidade científica e de facto hoje existem várias iniciativas que têm se multiplicado nos últimos anos esta é uma iniciativa PIR Community são comunidades de avaliadores que fazem revisão por pares comentarem a revisão por pares várias revistas científicas já lhes externalizaram a revisão por pares nomeadamente a revisão científica da Royal Society que atribuíram a comunidades abertas a responsabilidade de fazer a revisão por pares de revistas científicas e portanto fazem revisão por pares aberta e como também eu também vos referiá há pouquinho naquela plataforma na Open Research Europe a revisão por pares também é aberta na eLife a revisão por pares também é aberta pode ser não temos aqui tempo para falar disso a revisão por pares aberta pode ter várias modalidades em que é completamente aberta ou seja os comentários e as identidades são conhecidas ou é parcialmente aberta no sentido em que os comentários são conhecidos as revisões são conhecidas mas os revisores podem não digamos podem ser anónimos mas o comentário do revisor é sempre público e os autores se vocês forem a eLife vocês vão ver os artigos com a história toda de publicação quando é que foi submetido quando é que houve a primeira revisão e o que é que dizia o que é que o autor ou os autores responderam toda a história de publicação é transparente e é conhecida e para aqueles de vocês que se interessem para essas coisas há um site só sobre as inovações na revisão por pares que vale a pena consultar e finalmente para terminar temos a terceira a terceira mudança do paradigma que é aquela questão da separação das funções da publicação científica ou seja e de certa forma da convergência entre o acesso aberto verde e o acesso aberto dourado as revistas chamadas revistas overlay vocês lembram-se daquele primeiro slide que eu daquilo das primeiras slides que eu apresentei com as quatro funções da comunicação científica que eram executadas pelas revistas e isso tinha que ser assim no mundo do impresso hoje no mundo digital as coisas podem ser de forma diferente e nós podemos ter os repositórios dos servidores pré-print a executar e a assegurar as duas funções do extremo ou seja a função de registro eu fiz esta pesquisa tive este resultado deposito o meu artigo o meu dataset o meu conjunto de dados num repositório num servidor pré-print e com isso estou a fazer duas coisas estou a fazer o registro estou a fazer a função de arquivo também é ficar lá para sempre e depois convoco outros serviços serviços overlay qual foi o termo que você usou Rafael de me vista sobreposição eu ando a tentar arranjar um termo português que me convença com overlay mas pronto sobreposição não é mal mas ainda mesmo assim não me converse completamente mas ok como o Rafael também referiu eu posso convocar outros serviços para fazerem o controle de qualidade lá está a visão por par como por exemplo vocês como eu vi como mostrei agora na PCI das revistas que externalizam outros serviços o controle de qualidade e a função de divulgação e portanto este é um novo paradigma da comunicação científica onde também nós podemos aproveitar as infraestruturas que já temos infraestruturas das comunidades hoje boa parte das universidades têm repositórios alguma parte tem serviço de publicação outros não e nós podemos ter esse sistema mais distribuído e sobretudo mais controlado e com custos que são uma fração dos custos atuais que nós temos com os serviços comerciais e que não nos dão o serviço que nós gostamos eu passei aqui muito rápido isto é um exemplo eu já estamos um pouquinho atrasados isto é um exemplo de um serviço que é o EPCIENCE de publicação um serviço francês de publicação de dezenas de revistas overlay ou revistas de sobreposição baseado em dois repositórios no AL no repositório francês AL e no Archive estou-me a vir a mim próprio aí em cima isto é isto é o crescimento do número de revistas overlay nos últimos anos ainda tem sido um crescimento relativamente lento mas tem vindo a acontecer e só mesmo para terminar queria dar esta nota de uma iniciativa que nós lançamos há cerca de um ano aliás as origens são há cerca de dois anos mesmo antes da pandemia mas depois como projeto o projeto começou agora em junho que é o projeto do Notify quando o que pretendemos é garantir que este novo modelo é interoperável ou seja neste momento por exemplo se eu quiser o meu se eu quiser que por exemplo os autores da minha universidade possam submeter os seus os seus pré-print os seus artigos por exemplo à Epicense eu tenho que fazer um acordo um a um com a Epicense tenho que utilizar temos que partilhar os nossos APIs e então eu poder mandar para lá a informação e se eu quiser fazer isso com outro serviço e com outro serviço tenho que fazer isso um a um isto não é escalável e não é prático o que nós estamos a tentar fazer com o Notify é desenvolver um protocolo de interoperabilidade que permita que qualquer serviço qualquer repositório possa que implemente o Notify possa digamos interoperar enviar publicações receber comentários receber peer reviews com qualquer serviço overlay que implemente também o Notify isto é um exemplo portanto por exemplo há outros casos de uso mas por exemplo independentemente de ser um repositório de ESPACE um servidor de pré-prints um outro um outro servidor central como o AL um autor que deposita um artigo ou por exemplo mesmo um dataset num repositório pode de uma forma automática pode notificar um serviço como um serviço de revisão por pares que aceita ou não aceita fazer a revisão faz a revisão envia o resultado da revisão para o repositório e portanto e isto é feito e esta ligação entre os diferentes serviços é feita de uma forma digamos automática e interoperável e esse é o objetivo principal para isto e isto é o mesmo meu último slide nós temos aqui dois grandes desafios um desafio digamos mais social que tem a ver com os sistemas de avaliação e portanto já falamos um bocadinho sobre isto é necessário e ontem a conferência de abertura foi sobre esta questão é necessário mudarmos a forma como os pesquisadores são avaliados é necessário que eles não sejam avaliados apenas pelo número de artigos que publicam e sobretudo por onde publicam os artigos em que a vista publicam mas pelos contributos que verdadeiramente dão e portanto e que seja uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa e que olhe para todos os contributos geração e gestão de dados de investigação revisão por pares publicação de artigos etc etc e não apenas para o resultado final para a pontinha do iceberg que é a publicação do artigo e que seja um modelo digamos diversificado e por isso também desse ponto de vista estas alterações por exemplo uma revisão por pares aberta também contribui para isto e o segundo e o segundo desafio é um desafio tecnológico é necessário que as nossas infraestruturas sejam capazes de sustentar este modelo amanhã vamos falar um bocadinho da modernização dos repositórios e esse é de facto um dos grandes desafios que nós temos porque para fazermos estas coisas que estamos aqui a falar estas inovações temos que ter infraestruturas modernas e portanto temos que não podemos usar versões de software de repositórios de há 10 anos temos que ter boas práticas de gestão de metadados etc para fazermos estas coisas e para cumprirmos aqui o nosso papel e portanto e também é importante isso sobretudo é um recado sobretudo para a Europa e para o Norte quando nós gastamos milhões e milhões e milhões com num modelo de comunicação obsoleto fechado com atores que são pouco confiáveis e portanto temos que desviar começar a desviar uma parte desses milhões e milhões para sustentar as nossas próprias infraestruturas e um modelo de comunicação científica que seja mais transparente mais inovador e gerido que seja ao serviço da comunidade científica e não ao serviço das grandes corporações muito obrigado e obviamente apesar de já estamos atrasados se houver alguma burning question se houver alguma pergunta assim ainda podemos ficar aqui mais 5 minutos e depois terminar também começamos um bocadinho mais tarde portanto temos aqui uns problemas técnicos e temos aqui as coisas no chat deixem-nos ver se eu vejo que há uma coisa que não não há questões se não houver questões temos sou eu que estou entre vocês e o almoço eu calmo não sei se a Raquel queria fazer algumas anúncios relativamente à parte da tarde não é? não é Raquel?